Cara, já começou, hein? Já começou! Já começou! São as boas vindas, rapaz! Não és um entregador se você não enfrentar o bandido dos caramelos. Para o primeiro dia, cara, esse saiu muito bem. Meu primeiro dia trabalhando de entregador iFoot no Brasil. Cara, aí sim! Aí sim, rapaz! O maluco tem mesmo vontade de trabalhar. É assim que é, Pereira. Mandou bem, rapaz! Mandou mesmo muito bem! Esse vídeo, inscreva-se no canal. É um trabalho digno, na real. É um trabalho que dignifica o homem e sempre é a princípio, para começar, entendeu? Sempre você começa de um ponto. Então, vamos ver essa caminhada do Pereira Horácio. Bora lá ver esse vídeo. Escreva no canal, ative o seu indicação. O link do vídeo original que estamos a reagir, está aqui na descrição. É do professor Horácio, do Pereira Horácio. E aí, pessoal! Como é que vocês estão? Está começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, vocês sabem que eu já... Tenho o documento aqui, brasileiro. E já dá para fazer algumas coisas aqui. Então, eu escolhi aí... Quer dizer, eu me inscrevi no aplicativo lá, o iFoot, para poder fazer as entregas. E eles já aceitaram. Foi muito rápido. Eu me inscrevi num dia e no outro. Eles já aceitaram tudo certinho. E agora eu estou saindo aqui. Oh, é se inscrever? Eu pensava que funcionava de jeito que funciona todo tipo de negócio, né? Que tipo, você vai lá, bota o currículo. Depois eles ligam para ti. Cara, tudo online. É tudo online o Brasil, entendeu? Para comprar alguns materiais que eu vou precisar para começar a trabalhar, né? Então, tem alguns materiais que eu vou precisar para começar a trabalhar. Que é, por exemplo, uma bag, uma bike. Bike, eu falei com o Will. Eu vou começar trabalhando com a bike dele. E agora eu vou comprar a bag e vou ver se consigo um carregador portátil também. Eu fiz até uma listinha aqui das coisas que eu vou precisar porque assisti vários vídeos na internet de pessoas que já trabalham com isso. A gente vai precisar de uma bag, um carregador portátil, um suporte, sinalizador, capacete, plano de internet. Dessas coisas. Cara, seria bem legal. Aqui vai uma sugestão. Eu sei que ele talvez não esteja vendo esse vídeo, né? Talvez ele não esteja vendo esse vídeo. Então, quem puder, pode escrever lá nos comentários dele. Mas seria bem legal se ele mostrasse o dia a dia dele sendo o entregador no Brasil. Cara, seria muito massa. Porque seria muito massa vendo isso na perspectiva do irmão africano, meu. Seria muito massa. E já estão garantidas. Tipo, o que eu vou começar com ele será, tipo, bag, carregador portátil se eu conseguir. E o plano de internet que eu já tenho, né? Então, o suporte, sinalizador, capacete. A gente vai ver isso depois. E desses três, capacete, acho que é o mais importante, né? Que eu vou ter que adquirir logo que eu conseguir mais algum valor. Pessoal, tem aquela loja de eletrônicos aí, que a gente vai ver sobre o carregador portátil daqui a pouco. Mas primeiro, a gente vai nessa aqui, que vende os materiais aqui, como a bag que eu tinha visto num dia aqui. Vamos ver, vamos ver. Aí, pessoal. Conseguimos a bag, compramos já e agora vamos lá do outro lado, pra gente ver se tem um carregador portátil. Bom, pessoal, entrei em duas lojas aqui e disseram que não tem carregador portátil. Então, eu acho que o carregador, a gente vai ter que ver lá no centro, porque eu acho que vou começar lá no centro mesmo, pra poder aquecer a conta, como dizem, que nos primeiros dias toca muito pouco. Então, pra poder ter mais chance de tocar, eu escolhi rodar no centro mesmo, no centro de Belo Horizonte. Então, vamos ver se antes de a gente chegar lá, antes de a gente colocar o aplicativo disponível, a gente vai primeiro ver a questão do carregador portátil, porque, cara, realmente a carga é algo que a gente vai precisar bastante. Então, a gente chegamos aqui em casa, esse é a bag que eu comprei, e a bike do Will aqui, que a gente vai usar por enquanto. Eu realmente não consegui o cabo, né, pra poder travar, e isso é muito urgente, é muito urgente. Eu acho que não vou chegar no centro antes de ter esse cabo, eu consegui passar por um lugar que vende materiais só pra bicicleta, mas tava fechado, mas eu acho que daqui a pouco ele vai abrir, eu passo daí de novo, isso é a coisa mais urgente que eu tenho que comprar, é esse cabo pra trancar a bicicleta. E também o... Tem que estar prevenido, confia em Deus, mas fecha sempre as portas, é isso aí, né, o ditado. O carregador portátil, e eu posso ver isso mais lá no centro, mas a questão do cabo, eu tenho que sair daqui do bairro já com o cabo, senão vai ser difícil eu chegar no centro, ter que deixar a bike pra poder comprar alguma coisa. Então, realmente vou precisar sair com o cabo já daqui do bairro mesmo. Vamos abrir aqui pra ver como é a bague, tá aqui, a bague é essa, não é muito pesada, aqui os lugares pra colocar... Uma garrafa de água, os refrigerantes, o água, os líquidos, né, aqui, e a bague não é pesada, talvez na hora que tiver uma... Uma entrega aí dentro, pode ser que... Eu sempre pensei que a bague fosse muito, mas muito pesada. É a primeira vez que eu descubro que isso chama-se bague, eu só falava que era caixa, a caixa, sempre achei que fosse pesada. Talvez, peze um pouco na hora de colocar alguma coisa aqui dentro, na hora que tiveram alguma coisa, nem que tiveram alguma entrega, ela peze um pouco, que tem essa fita aqui, nem sei pra que serve. Acho que é pra aprender, né? Legal. Como o iFood não é assim, carteira assinada, por exemplo, você pode escolher que horas você quer trabalhar. Então, é mais ou menos por isso que eu escolhi, tipo, trabalhar de entregador assim, de começo, porque eu tenho que conciliar meus vídeos com essa questão de poder trabalhar com alguma coisa. Eu escolhi de trabalhar como entregador para poder trabalhar em tempo integral, nem sempre que eu tiver um tempinho vago aí eu sair para poder fazer as entregas. Eu acho que vou fazer isso todos os dias, sempre que eu tiver umas duas, três horinhas livres, saio para fazer as entregas. E espero que dê tudo certo, mais uma fonte de venda aí, será muito bacana. E vamos ver esse nosso primeiro dia como entregador, vamos ver como é que a gente vai sair. Então, pessoal, preparado aqui para fazer as entregas. Eu só acho que vai ser um pouco difícil de gravar, porque o mesmo celular que eu vou usar para controlar aqui, para entrar no aplicativo, é o mesmo que eu estou usando para gravar. Então, pode ser que eu grave só nos lugares em que eu estiver esperando alguma coisa, aí eu gravo. A gente conseguiu o cabo aqui, para a gente trancar a bike. Gente, acabei de pegar a primeira coleta do dia, eu estava em direção ao centro. Cara, já começou, hein? Já começou! Já começou! Nem cheguei no centro, já chamou aqui no bairro Castelo mesmo. Então, coletei aí no McDonald's e agora vou em direção a... e deixar a entrega, né? Gente, estou muito feliz. Primeira entrega feita com sucesso. E agora vamos voltar de novo naquele McDonald's. Fácil! 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 Os mano queriam viver de quê? De... de... Querem viver de... Não é legal usar o vídeo dele para falar disso, né? Mas vamos lá, já começamos o gancho, né? E os mano queriam viver de doação. Só queriam viver de influencer. Está ali, rapaz. Está ali, fácil, simples. Contribui para o país. A mesma direção que a gente ia no começo, né? E é isso. Gente, eu não sei se é uma boa ideia parar em um único lugar. Mas a primeira vez que tocou eu estava aqui próximo ao McDonald's lá atrás. Então... Eu não sei se continuo parado aqui para tocar mais um. Ou se eu continuo porque... Quando tocou a primeira vez eu estava em direção ao centro. Então eu não sei se eu continuo em direção ao centro ou se paro aqui mesmo. Mas vamos parar alguns minutos aqui. Se não tocar a gente tenta ir em direção ao centro. No dia seguinte... E então pessoal, hoje já é um outro dia. O dia que eu fiz as entregas foi ontem. E hoje é o outro dia. Estou aqui para contar um pouco de como foi esse primeiro dia. E quanto eu fiz no primeiro dia de entrega, né? Gente, não foi possível gravar todas as corridas que... Quer dizer, não foi possível gravar as corridas. Porque o mesmo celular que eu usava para gravar é o mesmo celular que eu tinha que ver. O iFood é o mesmo que eu tinha que usar o mapa. Então estava tudo muito assim, baralhado. E até a carga, a bateria começava a cair de um jeito muito rápido. Então, vamos começar com a primeira entrega. A primeira entrega, gente. Eu estava com planos de ir para o centro de bike. Aí eu liguei o aplicativo aqui mesmo. Comecei em direção ao centro. E não deu nem um quilômetro. E já tocou. Era para eu ir coletar num McDonald's que estava bem em frente a mim. Aí eu fui e coletei. E aquela primeira corrida foi muito importante. Porque a moça lá do McDonald's foi muito simpática. Aí eu já consegui perceber o que eu tinha que fazer. Assim que eu chegasse num lugar para coletar alguma entrega, né? E aí a corrida foi super fácil porque foi num lugar que não tinha moro nem nada. Foi super bacana. Teve uma corrida que foi a segunda corrida. Gente, a segunda corrida foi tipo ir coletar num moro e deixar no outro. Eu até carreguei a bike porque tinha uma ladeira que não tinha um caminho assim. E o mapa me jogou num... Quer dizer, num beco que tinha tipo escadas. Para subir até lá em cima. Aí eu tive que carregar a bike até. Porque se não tinha que dar a volta ficaria ainda mais longo e eu estava de bike. E era um moro. Essa foi tipo a corrida mais difícil que eu fiz. E teve também aquela famosa situação do caramelo. A gente teve um... São umas boas vindas, rapaz. Não és um entregador se você não enfrentar o bandido de caramelo. Estou correndo atrás de mim. Eu de bicicleta. Para o primeiro dia foi muita coisa. Aí eu de manhã, quando eu saí às 11, comecei a fazer as entregas das 11 até às 15. Eu parei por causa da carga do celular. O celular já estava quase sem bateria. Aí eu tive que voltar. E nesse período das 11 às 15 eu fiz 6 corridas. Descansei. Saí de noite. Porque das 19 às 22 ia ter uma promoção no centro do BH. Eu tive que sair. Eu saí às 18. E aí apanhamos um trânsito terrível até o centro do BH. Chegamos lá só às 20. Eu comecei a correr às 20. Perdi uma hora de promoção. Comecei a fazer as entregas às 20. Consegui fazer só três entregas. Três entregas à noite. Tanto de dia, tanto de noite. Eu era o único. Não vi mais ninguém, tipo, entregando de bike. Deve ser pelas ladeiras. Eu algo do tipo. Por isso que não tem muita gente que entrega de bike. Preferem pagá-lo alguma moto. Para poder fazer as entregas. Mas para um primeiro dia ocorreu tudo bem. Porque pelo que eu vi nos vídeos. Eles disseram que primeiro dia demora bastante. Para cair as chamadas, né? Para poder coletar. Tipo, demora para cair as entregas. Aí eu fiquei nessa. Mas quando eu fiz a primeira entrega. Aí foi tocando uma atrás da outra. Não assim muito rápido. Mas eu não esperava nem cinco minutos. Que já caia a outra. A única coisa que prejudicou. Por exemplo, a tarde foi a bateria. E eu já estava meio cansado. Já de noite eu saí daqui de ônibus. Fui para o centro. Peguei a bike do... A bike elétrica. Da Tembice, né? Peguei a bike elétrica. É mais rápido. Bem simples de subir uma ladeira. E... É muito mais prática, né? Aí eu paguei a mensalidade dela. Tipo, paguei mensal. Não, paguei diário. Paguei mensal. Assim, a qualquer momento eu posso tirar. E aí... Fazer as entregas. Caraca. 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 É tanta informação no vídeo só. É tanta informação no vídeo só. É tanta informação no vídeo só. Tá bom. Agora vamos mostrar um pouco. Quanto eu fiz no primeiro dia de entrega. Vou gravar a tela de um celular aqui. Para vocês poderem ver. Então, essa é a minha conta. Para vocês poderem ver. É realmente minha. Tem minha foto aqui. Cara, o Pereira é muito tiozão. Pereira, cara. Pereira é muito tiozão. Veja a foto dele. É muito tiozão. Sabe? É muito tiozão. Tem um dia de entrega. e vamos mostrar aqui quanto eu ganhei aqui tem eu vou mostrar primeiro as rotas vamos começar de manhã às 11 né quando isso é às 11 eu fiz essas primeiras essas contando de baixo para cima né essas primeiras seis corridas até aqui no 172 são essas corridas que eu fiz essa de 950 foi não foi de comida foi remédio foi numa drogaria que eu tinha que coletar numa drogaria e entregar ok coisa que saiu de 9 aqui de 6 de semana e dois para cima que tem mais três mais três mais três foram o horário da promoção que era de noite então eu queria mostrar para vocês o total as rotas aceitas as rotas finalizadas e rotas recusadas só que aqui já atualizou isso já é entrega do dia já é hoje como eu não fiz nada e tal tá tudo zerado eu queria mostrar que eles mandaram um total de 11 corrida nessas 11 corrida eu só finalizei 9 uma eles cancelaram porque foi no supermercado Carrefour supermercado ou shopping Carrefour acho que é supermercado Carrefour eles me mandaram essa corrida eu aceitei entrei no supermercado eu não sabia onde eu ia coletar tipo eu não sabia qual hora que eu tinha aqui para poder recolidar aí fiquei rodado por vários minutos lá tentando procurar quando perguntei uma moça ela disse que fica lá no final do corredor e eu já tava indo lá em direção ao final do corredor eles cancelaram parece que passaram para um outro entregador teve outra corrida recusada foi de noite já já era um tempo lá para as 21h55 foi horário que eu decidi parar porque das 22h para frente não ia ter nenhuma promoção nem nada então eu só fui para lá para poder aproveitar a promoção eles me mandaram uma última corrida eram 22h algum e duas e cinco e seis sei lá aí eu recusei então foram nove corridas finalizadas eu acho uma recusada e uma não finalizada que foi essa do do cara foi no total eu fiz cerca de 76 reais cara para um bom para um para o primeiro dia para o primeiro dia cara esse saiu muito bem inexperiente que não sabe onde fica a errada cara se saiu muito bem e a eu não sei com o tempo eu vou aprimorar como eu vou fazer as entregas como eu vou escolher as corridas porque ontem eu não escolhi corrida nenhuma eu aceitava todas que eles mandavam então das próximas vezes até eu começar a crescer a conta até o meu score começar a subir aí quem sabe eu já vou ter uma empresa de escolher qual corrida eu quero lugar que não é tão longe ou quantos quilômetros e e é mais ou menos isso a experiência minha de entregador primeiro dia como entregador e pessoal cara se saiu muito bem então que eu tenho bem bonitaço é da loja a nossa loja que a gente acabou de adquirir então se você quer ter um desses moletons ou várias camisas só entrar no site tem vários mais vários produtos que vocês podem pedir e entrega em todo o Brasil e eu como agora sou o dono da loja eu fui lá refis os preços porque eu achava os preços os preços iniciais nem quando a loja não era nossa ainda é um pouco alto já e eu refis os preços e agora está com preços bem mais acessíveis lembrando que na compra de uma peça você estará ajudando para causas sociais que ajudam jovens e crianças em moçambique então uma parte desse valor vai para essas causas lá em moçambique para vocês acessarem um link vai estar aí na descrição ou é só apontar a câmera para esse QR Code aqui chegando no site eu espero que vocês coloquem esse cupom Pereira deus para eu poder saber que vocês vieram do YouTube e voltando ao vídeo hoje vai ser o nosso segundo dia é nobre é nobre o QR Code está aqui em cima galera o QR Code está aqui em cima não sei se eu venho contar aqui para vocês talvez eu mostre os ganhos aí é um dos outros vídeos que eu vou gravar mas esse lá mais ou menos para explicar um pouco de como foi a minha experiência e mostrar quanto eu fiz no meu primeiro dia como entregador iFood Anandi Bike e então é isso pessoal espero que tenham gostado não esqueçam de deixar o like no nosso canal ativar as notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família até a próxima Opa olha galera é assim eu não sei porque que tem muita gente principalmente aqueles carinha que vão para o Brasil que sobrevivem de doações cara vendo esse vídeo do Pereira eu consegui notar que é muito fácil se você fazer qualquer coisa primeiro se você não tiver bike você pode alugar uma bike mensalmente você pode alugar uma bike mês todo o cara você fala por que que a pessoa não faz então diariamente 70 paus diariamente às vezes 100 eu acho que os mais experientes diariamente podem fazer podem fazer 200 300 né vamos lá ver se a gente faz 200 300 vamos supor que o Pereira começa a fazer 150 diário 150 diário veja que ele está trabalhando o período né 150 diário vezes vamos contar os dias úteis que eu acho que talvez de segunda a sexta vamos falar de segunda a sexta sábado e domingo acho que tem mais entrega né mas vamos só meter ali seis dias seis dias vezes seis dias são novecentos pico esses novecentos dá muito bem para pagar renda entendeu simples assim dá para mudar muito bem para pagar renda cara dá muito bem para pagar renda fora que isso eu sou eu sou eu sou eu sou uma média que eu botei ali né muito legal mano o cadastro para você trabalhar como de entregador é muito simples a partir da internet você faz no dia seguinte já te admitem cara eu não consigo entender isso como é que a pessoa vai no Brasil quem vende doações não consigo entender um grande exemplo do Pereira cara tomara que todos nós que fomos para lá sigamos esse exemplo falou é isso aí inscreva se inscreva no canal ative a e não esqueça de partilhar o vídeo com vocês interessados nos vamos a próxima tchau